Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar ainda hoje o parecer sobre a reforma trabalhista. A reforma, a repórter Thaísa Dias, traz os detalhes para a gente. A primeira fase da sessão para votar a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, foi para a leitura de votos em separado ao parecer da proposta, apresentado na última semana. O relator, senador Romero Jucá, manteve o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O segundo momento da reunião será a fase de debates, com 10 minutos para cada senador. Só depois disso, o projeto será votado pelos integrantes da comissão. A CCJ analisa a constitucionalidade da proposta e a última comissão antes do projeto ser analisado no plenário do Senado, onde deve ter ao menos 41 votos para aprovação. A proposta de reforma trabalhista prevê, entre outras medidas, a possibilidade de parcelamento de férias em até três vezes ao ano, regras para o trabalho realizado em casa, o aumento da multa ao empregador que não registra o empregado, e ainda o fim da contribuição sindical obrigatória. De Brasília, Thaisa Dias. A taxa de juros do rotativo no cartão de crédito caiu quase 65 pontos percentuais em maio, indo para 363,3% ao ano. O rotativo é o crédito usado quando o consumidor não paga o valor integral da fatura do cartão no vencimento. Desde abril, só é possível ficar no rotativo por 30 dias. Essa mudança faz parte da reforma microeconômica anunciada pelo governo com o objetivo de reduzir as taxas no Brasil. A medida obrigou os bancos a transferirem as dívidas para o crédito parcelado, que cobra taxas menores. Os juros do cheque especial também tiveram redução, com queda de 3,1 ponto percentual e ficaram em 325% ao ano. Ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um evento em São Paulo e disse que a expectativa do governo é de um crescimento na atividade econômica em 2% no último trimestre deste ano. Teremos um crescimento positivo este ano e que chegaremos ao final do ano com um crescimento na margem, isto é, comparando o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, acima de 2%. No certo momento nós esperamos uma retomada da arrecadação que mais à frente, na medida em que se esgotem esses créditos fiscais, pode até surpreender mais à frente positivamente. O que eu quero dizer é o seguinte, estamos trabalhando, trabalhando focado na agenda econômica, de curto prazo e também de médio e longo prazo. Respeitar a opção sexual, a cor, a raça. Lançada uma campanha para deixar o preconceito de lado e proteger o público LGBT contra atitudes de intolerância e desrespeito. Não foi uma nem duas vezes. A estudante de jornalismo Victoria Corbeu já passou por várias situações constrangedoras apenas por estar ao lado da namorada. Eu frequentava um bar lá perto da minha faculdade e aconteceu uma vez que eu fui com os meus amigos para lá, a gente sentou numa mesa e do lado da nossa mesa tinham só dois senhores, era a galera que estava no bar. E eu via que toda vez que eu beijava a minha namorada, eles olhavam feio, olhavam meio que uma cara de nojo, até que o dono do bar chegou para a gente e falou assim, olha, vou ter que pedir para vocês pararem porque aqui é um bar de família e não é o lugar de fazer essas coisas, então vou pedir para vocês pararem, por favor. Maria Léo é travesti e também coleciona histórias de intolerância e preconceito. Sempre quando a gente está andando na cidade ou a gente adentra um local, é sempre um constrangimento a gente ter que lidar com outras pessoas que não sabem entender e reconhecer a nossa identidade de gênero. Na tentativa de diminuir o preconceito contra a população LGBT, o Ministério dos Direitos Humanos decidiu trilhar o caminho da conscientização. A campanha Deixe Seu Preconceito de Lado, Respeite as Diferenças, fala da naturalidade com que deve ser encarada a orientação sexual e a identidade de gênero. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos defende a campanha como um instrumento para dar visibilidade ao que ainda é tratado como tabu. As campanhas exercem um papel fundamental, essencial, como mecanismo de prevenção, de alerta, de conscientização. E as campanhas também fomentam novas culturas, novas visões de mundo, novos valores. E os valores dos direitos humanos vão ser disseminados, como também o respeito às diferenças e a promoção da igualdade. Em 2016, o Disque 100, canal para denúncias de violações de direitos humanos, recebeu mais de 1.800 chamadas para denunciar casos de violência contra a população LGBT. Entre as queixas mais comuns estão a discriminação e as violências psicológica e física. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, destacou a necessidade do respeito à diversidade. Todos nós somos iguais perante a lei e que nós não temos nada a ver com a sexualidade das pessoas. E que exatamente por isso não devemos discriminá-las pelo gênero, pela raça, pela cor, de maneira nenhuma. Esta edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.